Olá, meu nome é Jordana, estou aqui para falar um pouquinho da cidade de Campo Maior, localizada no estado do Piauí situada a aproximadamente 84 quilômetros da capital teresina, essa encantadora cidade possui uma rica história e belos pontos turísticos. Campo Maior tem uma população estimada de cerca de 48 mil habitantes, que contribuem para a dinâmica cultural e econômica do município. Fundada em 1761, a cidade teve seus primeiros habitantes oriundos de localidades vizinhas, como Oeiras e Amarante, que buscavam novas oportunidades na região. Ao longo dos anos, Campo Maior se desenvolveu e se tornou um importante polo comercial e agrícola no estado do Piauí. Sua economia é impulsionada pela produção agrícola, destacando-se na cultura do algodão, soja, milho, feijão e outros produtos agrícolas. Além disso, a cidade possui um comércio diversificado que atende às necessidades da população local e dos turistas que a visitam. No que diz respeito ao turismo, Campo Maior oferece uma variedade de atrações encantadoras. Um dos pontos turísticos mais famosos é a Igreja Matriz de Santo Antônio, uma bela construção em estilo barroco que encanta os visitantes com sua arquitetura imponente. Outra atração é a Ponte Metálica, que atravessa o rio Surubim, e é um símbolo histórico da cidade. A ponte foi inaugurada em 1925 e ainda hoje mantém sua estrutura original. Além disso, Campo Maior é conhecida por seus festivais culturais e religiosos. Destaque para a tradicional festa do bode-rei, que atrai turistas de todo o país. Nessa festa, há apresentações musicais, desfiles de bodes enfeitados, comidas típicas e uma animada festa que celebra a cultura e as tradições locais. Bem amigos, espero que tenham gostado do vídeo sobre a cidade de Campo Maior, no Piauí. Se inscrevam no canal para receber mais conteúdos como esse e até o próximo vídeo. Até mais!